Música Opa, tem, tem A gente tá colhendo lupo, esse ano ele cresceu bastante E aqui nesse pedacinho deu um problema com água Você vê que ficou meio embrejado, ele até sentiu aqui, começou a querer morrer Por conta do excesso de água, de muita chuva Mas aí lá embaixo a gente vai apanhar um pé e vocês vão ver o pessoal como é que você para ele lá em cima Ele já prefere o solo mais encharcadinho, aqui encharcou demais É, até o trator pra passar aí, deu um atalado aí Tanto é que essa parte já não tem Também a gente tá testando em vários lugares, inclusive até em Itu tem um plantio e lá ele tá indo muito bem Ele precisa de luz, ele não precisa de frio pra dar a flor Ah, entendi Mas muda alguma coisa a variedade, o sabor, o sabor não fala O aroma muda, muda assim, muda um pouco, o paladar varia de acordo com a região Na verdade é isso aqui que a gente tira Esse é o cone, né? Tira, usa isso aí Usa isso, eu vou mostrar pra você como é Pessoal, pode ficar aí, pode ficar aí Esse aqui vai um cara lá em cima e corta com o facão e aí ele desce uma parte da produção, entendeu? Porque é só pra você cortar dali, bate o facão ali e em cima E aí ele vem trazendo a ramada, segura pra mim Aí pessoal Por que que é usado lúpulo assim de... Cerveja Cerveja? Basicamente cerveja, toda cerveja precisa de lúpulo E como o Brasil consome muita cerveja Precisa de muito lúpulo Só que o Brasil quase não produzia lúpulo até então A gente desenvolveu essa variedade Que é extremamente adaptada ao nosso clima E agora a gente tá começando a ter vários produtores produzindo E a gente deve ter uma produção nacional já importante a partir do ano que vem Aqui pessoal, olha Você faz assim ó Abre o lúpulo E esfrega um no outro E aí você vai sentir o aroma dele aqui Esse dá o cheiro de Antártica de antigamente É, exatamente Essa Antártica de antigamente Você sente o cheiro? Isso é grande, você não precisa esticar o braço Da Polar, né? Tinha Polar, não tinha? Aquela cerveja Polar Ligamento, a melhor cerveja que tinha na Antártica É feito lá no Rio de Janeiro É, na Ribeirão Quer dizer, é variável também Podia ser no Rio, tem no Virão Preto Pessoal, vocês querem ver aqui o lúpulo? Vem cá Ah, ok, obrigado É, eu vou pôr uma vez só Produziu Bota, levar de novo Eu não vou precisar de ser a turma É, isso aqui lá Dá, nós estamos com plantios aí na Instituto de Minas já Região do Pós-de-Caldas Mas qual é o nome da cultivar? Mantiqueira Ah, mantiqueira Mantiqueira Batizou como mantiqueira Tem que abrir ele pra você sentir o aroma Abrir, amassar na mão e dar uma Tem que fazer assim, uma espécie de uma Aí você libera o aroma, entendeu? Senão fica só o vegetal Corta tudo e depois ele brota de novo Igual a framboesa Leva lá pra cima pro galpão Exatamente Hein? 100 anos 100 anos É, como é que é? Isso você não tá vendendo Não, a gente Esse produção já vai pra Baden-Baden É, agora As mudas Aqui ó Esse pó amarelo chama lupulino É aqui que estão os olhos E os componentes do lúpulo Parece um ouro, tá vendo? Como é que os caras foram descobrir isso? É Isso é um ouro É um ouro É milenar Vou fazer a muda dela Não, muda a gente faz com estaquia também de raiz Estaca de raiz A gente faz as mudas normalmente pra entrega a partir de setembro, outubro também Se quiser assistir Nossa, puta, é uma fábrica de cerveja É Muda pra outubro vai ter? Tem Será que ela é em soforro? Será que é em soforro? Sem dúvida A gente tá com... Ó, eu tenho a área plantada em água de Lindóia Tenho a água plantada em Itu Tem a área plantada em Tuiuti Tenho a área plantada... Tudo perto, socorro Ali a região do Paraná, ali como é que chama, ali é Cambará Eu tenho a área plantada aqui em Pirangosul Tenho a área plantada em Cruzeiro Tenho a área plantada em Poços de Caldas Onde que tá a Pirangosul? E tem a área plantada aqui na frente E Pirangosul tá aqui no alto, aqui na... Na barragem É Só te pedir uma coisa... Essa questão de várias áreas em vários locais Isso É o espaço que vocês precisam ou é teste? Teste A princípio, os contratos que a gente vendeu pros produtores, ele ia em caráter de teste Mas todos eles deram excelentes resultados A gente vê que ele não precisa de frio e precisa de luz solar Tanto é que aqui esse ano, como eu tive muita sombra, foi o lugar que menos produziu dos meus clientes O lugar original foi o menos produtivo Dada a minha condição microclimática desse ano, que foi de muita chuva e muito tempo fechado Então esse ano foi fraco a produção aqui Enquanto que lá em outros lugares, que foi o ano normal, que não choveu tanto, tava excelente Então teve produtor que produziu quase um quilo por planta, sendo que aqui a minha média tá em 200 gramas esse ano Rodrigo, aqui é muito novo ainda, mas a semelhança com a uva, ela teria uma safra melhor que a outra? Sim, sem dúvida O lúpulo é um produto que acumula óleos essenciais e outros componentes fenólicos Como também alcaloides e outras substâncias orgânicas Que estão diretamente relacionadas com a questão do clima Se você tem um ano mais seco, ele vai acumular mais essa substância Enquanto que se você tem um ano chuvoso, vai lavar, até porque ela é exposta à flor Então a água acaba infiltrando aqui e diluindo essas substâncias Então num ano mais seco, tanto é que a gente tem um projeto em Brasília também E lá tá indo muito bem porque não chove Então eles irrigam, o lúpulo tá assim, nas análises o maior teor de alfa ácido é nesse lugar E pra cobrir aqui ia ficar meio difícil Não tem como né, fazer uma estufa aqui, até dá, mas vai ficando inviável né Ela tem a frequência aí? Não, porque ela não tem... Ela tem a flor, mas não tem a característica melífera né Agora o que vocês vão ver ali, eu fiz um experimento E coloquei um pé macho, porque aqui é flor fêmea Eu coloquei um pé macho pra fazer um cruzamento Só que o macho cruzou com umas 400 fêmeas ali Ele teve filho pra todo lado Então, ali pra baixo tá tudo com semente Aí, se vocês vão até quiser levar uma semente pra vocês plantarem, vocês levam Aqui, pessoal, olha só a diferença do tamanho do cone né O lúpulo aqui já foi fecundado, então você vê que os cones estão bem maiores e aí eles ficam maiores e dentro tem semente, entendeu? Então assim, isso não é bom do ponto de vista de produção de lúpulo para a cerveja. Então eu tenho que deixar o macho fora. É, eu deixei uma planta aqui, polinizou esse setor todo. O macho estragou tudo. Você vê que os grãos, os cones quando estão grandes, eles estão com semente. Então você olha aqueles cones bem bojudão e tem para todo lado, tá vendo? Aí aqui é o seguinte, vocês vão abrir aqui, ó. Só fazer assim, ó, quer ver? Nesse caso aqui ele está sem. Vamos ver aqui. É só um pouquinho aqui. Não precisa estar seco? É, aqui, esse aqui deu pouca semente. Foi só falar a pressão dele aqui, ele... Enfim, vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo a semente dele aqui, ó? Aqui, ó. Essa é uma semente, tá? Mas essa aí não está granadinha. Tá? Ela é semente já viável. Aqui, outra aqui, ó. O que vai ser a muda sua aí? A gente faz o seguinte, a muda, ela está... Você está levando a genética, né? Aqui, eu na semente. Ela sai a... Depende da quantidade do contrato. Você pode fazer de 50 mudas até mil mudas. Mil mudas, o preço é 20 unitário. Quando é 50, ele vai para 40 reais o custo unitário. Você está levando toda a tecnologia genética que está embutida nessa variedade. Aqui tem uma semente? Aí não. Aí ela não vingou. Então vocês vão meio que tirando assim, vocês vão achando a semente, entendeu? Aí vocês vão ter que, quem quiser, vai passando o pessoal aí. Eu vou pegar mais para vocês aí. Dentro de cada cone tem umas 20, 30 sementes, às vezes. Os maiores. Os maiores que tem. Aqui, vamos pegar. Essas daqui. É, tem que pegar os maiores. Não. As flores maiores. Essa é a semente. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.